Eu quero ficar, não quero partir Quero ser o primeiro a chegar e o último a sair Não vou, não vou Quero ser o último a sair Não vou, não vou Quero ser o último a sair Mas eu quero ficar, não quero partir Quero ser o primeiro a chegar e o último a sair Quero ficar, não quero partir Quero ser o primeiro a chegar e o último a sair Não vou, não vou, não vou Quero ser o último a sair Não vou, não vou Quero ser o último a sair Mas eu quero ficar, não quero partir Quero ser o primeiro a chegar e o último a sair Quero ser o primeiro a chegar e o último a sair Quero ser o primeiro a chegar e o último a sair Não vou, não vou, não vou Quero ser o último a sair Não vou, não vou Quero ser o último a sair Ei! Quero ser o último a sair Quero ser o último a sair